Eita, morri velho, deu pra matar hein, depois vou ver, opa, deu pro kill, vou ver se eu marco com o mesmo squad aqui, top, eita, depois de levar um hein, que boi, olha, o tanque aguenta velho, que partido não, mas desculpa, beleza, aí tem um menino hein, opa, subindo um, morri nem E aí tropas, estamos aqui jogando no servidor aqui gringo galera, você e Dom me chamam aqui mano, com o squad, beleza, vambora, vai travar um pouquinho aqui, porque Opa, eita preola, já chegou detonando hein, aí não papai, vou morrer, eita, eita preola, aí, trava né galera, trava bastante no vídeo, não dá pra ver não velho, só quem tá jogando, dá pra ver o delay que tá dando mano, delay, eita preola, morri O cara ali, ó, um em cima da mesa e outro embaixo, eita preola, tem vergonha não vagabundo, tem vergonha não, opa, pisando na mesa que você come ó lazarento, é nóis Brincadeira da par galera, eita preola, galera, é o seguinte, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de jogar no servidor gringo, é, dependendo, não é todas as partidas não velho, não é todas as partidas não Mas, opa, beleza, aí vem o menu hein, opa, tá subindo um, morri né, dependendo, dá um delay de uns 3 segundos, delay pra quem não sabe, é o seguinte, você aperta pra, pra tá, opa, engasguei, mandando a granada Opa, jogando a granada, aí ó, que nem eu fiz agora, deu um delay mais ou menos de 2 segundos, você aperta, depois de 2 segundos, dá 3 segundos Que solta a granada mano, é foda, mais um, opa, faquinha, faquinha, deu não, Puerto Rico, eita preola, morreu na faca pro parceiro hein Não vou jogar de 12 não galera, porque os caras tá de ciborgue ali, e não, não, não dá né véi, 12 contra ciborgue não dá véi, minha 12 ainda, falta um up ainda, e um acessório nela, eu acho Opa, aí não papai, é o lobo negro véi, do Bop, um abraço pro Bop, tamo junto Lobo negro é o também né véi, tem que tomar cuidado Vamos jogar aqui véi, suave, tá 3x3 aqui, beleza Top Eita, dei como de levar um hein Ô louco Vem que vem papai, vem que vem papai, nós joga até na gringa Ah, vou entre o Rico novamente meu querido Eita preola Poseidon aqui mano, do clã usa Top pra caramba, eu acho que o clã usa mesmo véi Opa Eita Credo galera, credo Tomou granada hein Gosto demais véi Tá, preola mano Depois eu vou ver se eu marco um Opa Eita Morri véi Deu pra matar hein, depois vou ver Opa, double kill Vou ver se eu marco com o mesmo squad aqui véi Pra não jogar aqui na BR né véi Porque jogando um lá em 1k né véi Provavelmente esse vídeo aqui eu vou postar bem mais pra frente mano, beleza Não vou postar hoje não, no dia de hoje não mano Porque tem muito vídeo, opa, 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 vou morrer Muitos vídeos programados aí Porto Rico de novo né Mas o cara aí gostou mesmo hein É louco Gostou mesmo de pegar eu hein Pega não papai, pega não hein Esse Porto Rico aí deve ser o clã do Do México Colômbia, vai entender mano Tá, preola Eita, entrou o trem na caixa aqui mano Eita preola, tô saindo aí mano Entrou 116 na conta aí Mas não inventa porra nenhuma não Eita, eita, eita Credo De novo O Ertor Rico novamente Aí não papai Vamos lá, brincadeira aqui Suave mano 46 segundos pro fim da partida Eu vou brincar um pouco né véi Deve pegar o terceiro lugar aí mano Te contar Eu já não tô full Né Essa conta é top Mas não é full ainda não mano E os caras, os negros é tudo full né véi Vamos lá A gente enfrenta qualquer um A gente não tem medo de nada não véi Por que tem medo né mano Se quer só apenas um jogo Nem na vida real a gente tem Imagina no jogo Vambora Pega essa 12zinha aqui De boa Olha Olha O tanque aguenta véi Dois nega tirando Vou te contar mano Os caras que tem o O ciborgue Tá fazendo a festa Ciborgue full É isso aí galera Vencemos a partida aqui Cirrada Foi difícil mano Muito lag Muito delay É foda mano Mas vamos ver aqui em qual lugar Que eu fiquei Terceiro né Tá bom Negativei só um É isso aí galera Beleza Valeu Falou Tchau 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 Tchau